Vamo que vamo rapaziadinha, começando o podcast 002 DJ Tang, bagulho doido, vamo botar só a cor agora em participação do meu parceiro MC Copinha, MC GW, vamo bora porra. A partir de agora, se prepare, o sacote, o rato, vem em forma de um DJ, mas bolado ainda. DJ Tang, caralho DJ, vamo bora, bagulho doido. Hoje é um sucesso, lança vira liga, verdadeira máquina de gerar a música do que era médio. Vem, DJ Tang, manda paelas, manda paelas, manda paelas. Solta esse tamborzinho xereca e pode dançar. Solta esse tambor. A partir de agora, tira o 참. Tira o 참. Os DJ Tang, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, por favor, abre 85. Quando nós passamos, vai, ela chora, ela chora, ela chora. Quando nós passamos, vai, ela chora, ela chora. Eu posso passar ela não pode viver Eu posso passar ela não pode viver DJ Tung DJ Tung DJ Tung Caralho, meu vida E aí, DJ, tá ligado aquela nova não? A nova? Qual que é a nova? Sem cu e chara, né? Sem cu e chara? Sem cu e chara, fala A nova, a nova Vambora, vambora, vambora Eles fiquem, porra E aí, DJ Tung Toda pra eu, Toda pra eu, Toda pra eu Podcast 002, ritmo de carnaval Caralho viado 2017 bagulho doido Vai soca, vai soca, vai soca Então soca, 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 soca na pinoca Vai passar a soca, bota tudo e cura, 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 cura nessa espirana Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Chama a família pro teu lado, fala que agora é o futeu Agora é só foro, porra Inça em internet não há besar Tocca, bota, tógam, 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 tógam Soca, 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 soca na pioca Bota tudo e pui, 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 pui Tudo na xereca, vai soca, vai soca Soca que tá bom a beça Que fama que tá bom a beça Que fama que tá bom a beça Vambora, vambora, bagulho doido, porra Vambora, vambora, bagulho doido, porra Vambora, vambora, bagulho doido, porra Vambora, 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 vambora Minha piroca na sua buceta faz um barulhinho capolado Minha piroca na sua buceta faz um barulhinho capolado Vá papo, vá papo, vá, baixa é aposentada Linda espetacular que envolve tanta gente Recalcada paga pó porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela perde Tá surra de chota na gente Ela senta lá frente, ela senta lá prédio Tá espeta de anchada na gente Ela senta lá frente, ela senta lá prédio Tá espeta de anchada na gente Elas vêm aqui pro dick cheio de fogo na xéia Olho seu joelho, o povo tá todo ralado Tá com o joelho, joelho joelho, joelho joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência tem dos cria e te pego bolado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta, botar bandido, o ato tá consumado O ato tá consumado, o ato vem o ramado Sequência do DJ, do DJ, do DJ É o blade O ato vem o ramado, o ato vem o ramado Não adianta, botar bandido, o ato tá consumado Produções e mixagens, DJ Tag É... O Jardim fez jogar no esboque na ponta do tal E o caldo pede isqueiro pro Didi Joga a fumaça pro aluno no tal Eu falo pra subir mais tarde a carta vem comer comigo Sexo na onda tá ligado que é o bi'ch Sexo na onda tá ligado que é o bi'ch Sabe qual é o combustível, que deixa a labbra bacona Macona, Maconha... Tch ca plants Macoia, 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 Macoia Não tá lindo, dois irmãos, não tá lindo, dois irmãos Toca-se a record, toca-se a record Tabe qual é o combustível que deixa ela travar na cama Tabe qual é o combustível que deixa ela travar na cama Pacoia, Pacoia, Macoia, Macoia DJ Tanque Caralho, cara Vamos botar a primeira participação aqui também O GMC do meu podcast, o MC Copinho Eu não falei, eu não falei, eu não falei Que é mais um brabo, meu irmão Terro deles, são delas Esse aqui é o podcast 02 do meu parceiro DJ Tanque Pega a visão que o bagulho é louco, hein? Isso, a Globo não mostra É o trem Tamo junto, seu puto Vambora, hein? Novinha do novinha, a parada é chupi, chupi Novinha do novinha, a parada é chupi, chupi Cala a boca, fecha os olhos, faz riquinho Chupi Chupi Cala a boca Teche os olhos, faz riquinho Chupi 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 Tá ligado, a feita, brilha pra caralho! Olha pela favela, pesou descontrolado, bati de frente com ela É certo perder o peru na buceta da safada Tá devagarinho na piroca invernizada Tá devagarinho na piroca invernizada Desce na fica em trava, prende a buceta e para Tá devagarinho na piroca invernizada É ruim, não parado! Já que tá no ritmo de carnaval, vamo assim, vamo assim É pedido das solteiras e presente, hein! Eu preciso te ter, meu fechamento é você Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentando, meu som, me deu onda Nós dois fudendo, me dá onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, mas o meu pau te ama Joga a buceta no pau que te ama Joga a buceta no pau que te ama Vai do foceta no pau que te ama Vai do foca joa! Vai do foca joa! Vai do foca joa! Vai do trape ar! Baila, 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 baila do bairro O que é que tá tocando é vivo, que peça fato Vivo, que peça fato, que peça fato Paralho, velho Produções, mixagens, vídeo e tanque Simplesmente, o melhor do E Paralho Simplesmente, o melhor do E Senta, 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 senta Vai no ritmo, vai no ritmo então Já que tá sentando, fudeu agora, fudeu Quem tá ligado, quem tá ligado Bagulho doido Só que curtiu o baile do Chapa, da Relíquia Tá ligado, hein? Alô, rapaziada do Complexo de Chapadão Rapaziada do Complexo de Mesquita Toda tropa, valeu os DJs Toda rapaziada, tamo junto Podcast 002 J-Tung Vamos assim então, hein? Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha, piranha Ticita com cedinha, com cedinha, com cedão Xereca, xerequinha, xerequinha, xereca Ticita com cedinha, com cedinha, com cedão Xereca, xerequinha, xerequinha, xereca Xereca, xerequinha, xerequinha, xerequinha E clavora, clavora, clavora E clavora, clavora, clavora E clavora, clavora, clavora E clavora, clavora, clavora Sou malvada, que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Muito, muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Até a Neiva em Ita, a Neiva em Ita, a Neiva em Ita, a Neiva em Ita, a Neiva em Ita Fica de lado, toma ali, fica, fica de Henrique, toma ali, toma ali, fica Tranquilo, segunda participação de MC aqui no podcast 002 Jeitang, fala GW Ei, pss, oh, oh mulher, socorro hein, ei, pss, oh, oh mulher, esse é meu mano de Jeitang, a partir de agora, socorro hein, socorro pra gostosa, aceita que dói menos, ae, oh, pss, atura ou surta, esse é meu mano de Jeitang, rebenta todas, rebenta várias, o cara é chato Ae, piranha, essa você só escuta no sonho de meu mano de Jeitang, relíquia da Jeitang, ele é pica, esse é o podcast 02, ae, mulher, socorro pra gostosa, essa é mais uma, tá, prepara o capacete que é mais uma Você pode se jogar, vem mulher na peripe, vai começar a se soltar Só na fase, com o whisky, faz acendio baseado, DJ Tung que tá escutando, vai mulher, fica de quadro, vai com a chota, apaixona, joga o terega por cima de mim, que o bolo te pega por cima e machuca Senta a chuca, sobe e chuca, vai ser você tá no meio da rua Senta a chuca, sobe e chuca, vai ser você tá no meio da rua Ela não quer mais a biba de nada, ela não liga pra porra nenhuma Vamos na vinha, ela tessa, ela sobe, ela arrependa, acertou com a boca O DJ Tung que te pega soltinha, vamos na vinha, ela senta maluca Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau Ela fala que não, mas geral tá ligada, não havia safada, só fez se fude O DJ Tung, o DJ Tung, o DJ Tung, o DJ Tung, passou a visão, que ele tá duro pra comer você Tô vinha safada, ela senta na quinta de longe, tá cansada de refuder Me chamando de ter homem, DJ Tung, o DJ Tung, o DJ Tung, pra foda de sujeito homem Suicenta, 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 suicenta no pau que te põe Suicenta, suicenta, suicenta no pau que te põe Tô novinha, eu quero te ver contente, não abandona, filho da gente Que no resto tu tem moral, vinha aqui na favela Eu sento no pau, sento no pau, sento no pau Eu sento, sento no pau, sento no pau, sento no pau Você tá pro Belva no toque, que eu nunca faço a foda Se correr o bicho pega, se pegar o bicho come Sustenta, 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 foda que te corta Sustenta, sustenta, foda que te corta Que rabia sapata, de vento que te engravina Conta a onda, bate nela, ela quer ser tão por cima Oroco, a água, foda e a onda, ela não gosta de coça e a fenda Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É a tropa da chatuba de mesquita, é a tropa da pica Onde chega, para tudo e as tiranhas não resistem Vem cá, vem cá, boa, tá sereca, se o completo eu tomo a dor Já tão comendo o morro todo e o comentário é o sininho Então, 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 estraga esse rum, bum, bum, bum Tá fudendo as de 14, envergando as de 15 Essa é a tropa do PL, que machuca, elas fiquem O dancinho e o russão, caralho, a cara do prêmio A dancinha da Glock, a dancinha da Glock Nós faz com o perdão de 30, pra mostrar que nós tá forte, porra O Jacu, o Jacão e o PQD, que machuca, elas fiquem O churrasquinho e o gigante, caralho, a cara do prêmio O neném e o lua, que machuca, elas fiquem Hoje nós tá fortão, e tu sabe como é Cheio de piranha e volta, e tu sabe como é O cara russo e o serginho, que machuca, elas fiquem Esse é o mano, o LZ, esse é o DJ do prêmio Cadalho a cara do prêmio, realmente sem compromisso Jô de homeris, sem romance, inscria Aqui na favela, que é tua dica pra dar lança Produções e mensagens, DJ Tuggy Eu não falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei A rainha já fantasma, eu não falei, eu não falei на núcleone, da rainha, você conhece Ele tá piantado, mas você, tudo é tão bom, isso aí Quem não, quem não, quem não, quem não fode choupa Quem não fode choupa Fora que eu laca na ponta, não fala que eu sou machuca Trepa no pôr sua p*** Tenta , tentar no macete Arque buca , não buga , não buga , não buga , não tem cação Arque buca , não buga , não buga , não buga , não tem cação Jesus crente em verdade Simplesmente te perdoe Tá mais ê, tricodôiozinho no YouTube Você quer Products mir Agora que deu mais três mil, puliu pra ele, não me atende Ela tá falando pra ele que me conhece Bota na boca Bota na boca Bota na boca Novinha, novinha, ô novinha da comboia Novinha, novinha, ô novinha da comboia Bota na boca Bota na boca Bota na boca Novinha, novinha, ô novinha da comboia Bota na boca Novinha, novinha da comboia Bota na boca Produções e anixagens DJ Doug Simplesmente, o melhor do Rio Vambora, vambora, vambora Podcast 002J Doug Só couro, só as brabas aí Chau chau chau! Chau chau! Chau chau! O que é isso? Ô mole, esse é o meu mano J-Tug, a partir de agora, só couro, hein, só couro pra gostosa, aceita que dói merdus, aê, ô, atura ou surta, esse é o meu mano J-Tug, deventa todas, deventa várias, o cara é chato, aê piranha, essa vocês são as fudas, não sou de meu mano Tug, ele é pica, esse é o podcast 012, Ai mole, só couro pra gostosa, essa é mais uma, tá? Prepara o capacete que é mais uma, né, dois, um, pará, que é isso aí, aê, 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 Produções e mixagens, B2 e Dug, simplesmente o melhor, e... Oi, porque, meu parceiro свое, que louça essa aqui Quicalavara, senta na vara 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 Ei, des propagation da mangueira, manda pra ela Arnoldinha da mangueira, gostai de senta pelada Gostar de santa pelada, gostar de santa pelada E tô novinha Que canavara, senta na vara 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 Produções e mixagens Pedi dois dias E tá novinha A novinha da bandeira Gostar de santa pelada, gostar de santa pelada E tô novinha Tenta na vara Tenta na vara Tenta na vara Senta na vara Senta na vara Senta na vara Eu não falei, eu não falei, eu não falei que ia vir mais um papo, meu irmão Ha, 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 que é o deles, são delas Esse aqui é o podcast 02, do meu parceiro de Sheetang, relíquia Pega a visão que o bagulho é louco, hein? Isso, a Globo não mostra, é o treino Mão na frete, vem puxando 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 Boma que dó, é muito piranha Boma que dó, é muito piranha Boma que dó, é muito piranha Não tem que deixar mulher e não joga Não dá, não dá, não dá maluca Não dá, não dá maluca Não dá, não dá, não dá Tempos, 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 tempos só Tempos, 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 tempos só Vê, 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 vê. Vê, 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 vê. Produções e mensagens Indieficiente Simplesmente O melhor do vídeo É tudo de L SER Mão na frente vem pro short Mão na frente, vem puxão Mão na frente, vem puxão Mão na frente, vem puxão Bona que dó, é muito piranha Bona que dó, é muito piranha Bona que dó, é muito piranha Quem esqueça e a mulherinho joga É da merda, merda, merda maluca É da merda, merda, merda maluca Por que você tá desocando, não? Tempos, 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 tem puxão Tempos, 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 tem puxão Seja, 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 se É proibido parar de dançar DJ Tanque Caralho Produções e mixagens DJ Tanque É foda, hein? Vambora, vambora então, ó Chama tua amiga agora pra ir no chão de um tico-tico Toma, toma Toma, toma Danca, toma Fecha Pessoa 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 Seu Pessoa 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 Solta a porra Eu não falei, eu não falei Eu não falei que a rima é do saco, meu irmão Eu odeio, sou delas Esse aqui é o podcast 02 Do meu parceiro que sentou que ir A visão da mulher louca E isso a Globo não mostra É o trem Vai ouvindo aí, vai confira Se ligar na Rê, esse é o de gestantes E isso a Globo não mostra Vai no chão, vai no chão, porra Solta a porra O gêmeo do meu porra é o foco das piranhas Muito querido Muito querido Solta a porra Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Fique, Fique, Fique 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 Fique Fique, Fique 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 Que打 pro coração, que打 pro cheiroso Que打 pro cheiroso Daquele jeito É ruim que parar de dançar Já falei? Eu falei? Eu não falei que ia vir mais um prapo, meu irmão Terramo deles, são delas Esse aqui é o podcast 02 do meu parceiro, de jeito tão que rei linda A visão que o bagulho é louco, hein? Isso a Globo não mostra É o trem Já que a Globo não mostrou, nós mostra, porra Para, não 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 para, não, para, não para, não para, não mei da divisa Para, cheia de tensão, joga a xota pro final Que maravilha Mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A xereca pisca De lançar na mão Aí que ela aspira Fumando balão Elas se agitam PASSA JO 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 PASSA Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, passa, paassa Caralho, porra Passa, passa, technically Malbenta, malbenta, malbenta Malbenta, malbenta, malbenta No baino do filho é feliz, eu jogo a TEH PERCA No baino do chapadão, eu jogo a TEH PERCA Do DJ bezer, eu jogo a TEH PERCA Tu tá ligado que eu gosto, e veço Tipo teu pirão eosium é neta einfach Eu jogo algum, do que eu妳o. indigenous Tu ta ligado que eu gosto dessa? Pondo teu piru e Nikja Paranâmara,nou para,nou 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 para,nou, para,nou para... LukasSense e Marx Age Serendidos Aí tem dois atrás, serendidos O Hindo Show não me dá Te pintar. Do pacot no Heimann Passa, joga, passa, joga na jérea Oca a teta, joga a teta, joga a teta Então joga, joga, joga a buceta e fuma da piroca Oca a teta, joga 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 a teta, jog Para não pira de pisa Pá a gente de tensão, capaz chutar pro final Fazendo o sha pal Dou que maravilha A pedida, a pedida, vamos repetir, essa daqui que essa daqui tá foda Vinha pilota na sua buceta, faça um barulhinho capolado Vinha pirota na sua buceta, faça o barulhinho capolado Vá papo, vá pura, praि natal te глазado Vinda espetacular que envolve tanta gente E o calcada, pragra pó porque ela é experiente Ela senta, ela pede, ela senta, ela pede Tá sua de chaca na gente Ela senta, ela pede, ela senta, ela pede Tá sua de chaca na gente Tá sua de chaca na gente Ela senta, ela pede, ela senta, ela pede Tá sua de chaca na gente Elas veio aqui pro Dick, cheio de foco na série Olha o seu joelho como o talho, seu joelho, seu joelho Como o talho, seu joelho, seu joelho, seu joelho Como o talho, seu joelho, seu joelho, seu joelho Como tá todo ralado, tá com o jureco, 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 joelho ralado Tá com o joelho ralado, sequência que nos guia E te pego o bolado, tá com o jeo ralado, tá com o jeo ralado Não adianta botar bandido, o bachow tá consurrado Tá com o jeo ralado, tá com o jeo ralado Sequência do DJ, que te pego o jureco e eu tô E aí vai, 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 vai O ato tá consurrado, tá com o je Roz,top Camsagens, DJ Tugg É foda aí Eu não falei, eu não falei, eu não falei que havia mais um prapo meu irmão Terro deles, são delas Esse aqui é o podcast 02 do meu parceiro de jeitão de relíquia Pega a visão que o bagulho é louco hein Isso a Globo não mostra É o trem Provações e mixagens, VJ Turkey Simplesmente, o melhor do rio Pode ser da cu cozinho ou não, vai fazer com o bote Pode ser da cu cozinho ou não, vai fazer com o bote Onde pode ser da cu cozinho ou não, vai fazer com o bote Melhor minha bolha, diga-se que eu tô mal Meu piroca de bifo Meu piroca de bifo É o boi, o tipo, o pará de dança Tranquilo rapaziadinha, esse foi mais um podcast Versão 002 Jthug Que eles fiquem, valeu MCGW, MC Copinha Toda rapaziada que fortalece o Jthug aí, tamo junto Aquele pique Quem quiser contratar aí, ó, só ligar pro número 970387845 970387845, tamo junto, hein É foda a música que tá tocando Ela tá dançando Fica me olhando, quer dar pro pai